Atenção, atleta Gilmaria Pereira, da equipe Solte, Solte, Team, área de Alonso Vigo como coordenador número 1. Atenção, atleta Gilmaria Pereira, da equipe Solte, Solte, Team, área de Alonso Vigo como coordenador número 1. Atenção, atleta Gilmaria Pereira, da equipe Solte, Team, área de Alonso Vigo como coordenador número 1. Atenção, atleta Gilmaria Pereira, da equipe Solte, Team, área de Alonso Vigo como coordenador número 1. Atenção, atleta Gilmaria Pereira, da equipe Solte, Team, área de Alonso Vigo como coordenador número 4. Apoio do joelho Atenção do Pé e Correio da Esquisa, da Lomba e da Escada, Atenção do Pé e Correio da Esquisa, da Lomba e da Escola de Esquisa, da Lomba e da Escola de Esquisa, da Lomba e da Escola de Esquisa. Atenção do Pé e Correio da Esquisa, da Lomba e da Escola de Esquisa, da Lomba e da Escola de Esquisa. Atenção do Pé e Correio da Esquisa, da Lomba e da Escola de Esquisa, da Lomba e da Escola de Esquisa, da Escola de Esquisa. Eu, deixa ele estimar Aqui calma, que tempo vai estar na frente Ele vai correr atrás da mão Calma porra Três e meio Eu, deixa ele correr atrás Três e meio Deixa ele correr atrás Con Columbia Cada um Vai, foi eu, caiu esperando a pôr, dá um tremeiro. Ficou, cinco e meio! Cinco e meio! Cinco e meio! Vamos ver, então! Vamos ver! Hoje é o século! E o que tem que fazer? Vem! 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 Deixa ver! Atenção do atleta! Muitas aulas! Posta a senhora! Equipe! O que tem que fazer? O que tem que fazer? Atenção! A categoria Master 4! Açudo em um vídeo apesar! Aparecer a rede de assinamento! O qual é o computador de vocês? Atenção! Atenção! A atleta! A atleta! Fábio Nelly dos Santos! Gênero Tinho! Proporador de vocês! Atenção! Atenção! Categoria A, grupo masculino! Lucha Pequena! Aparecerá a rede de assinamento! Atenção! 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 Categoria A, grupo masculino! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.